Vamos levantar aí e fazer muito barulho pra RUVA, RBW! Rap pro Sais está na área! Isso aqui é rap, gente! Vamos levantar! Homem pra frente aí, certo? Rap pro Sais na área! Tijona verbal de peso com força em excesso Com argumento coeso e raciocínio em excesso É meu senhor que toma de assalto o privilégio Dos tiozão alienado no lado do alto do prédio Sem médio do pioneto dentro do choque Detalhe! Da vela que é cego e a revista não é embraide Sete afaia nas toneladas dos lágrimas Paca o pacote Te aço no arregaço em calço dos MC de holopote E quer que eu me comporte, mas a minha rima é cachalote Seus compartimentos não comportam o meu grande porte Sem quem não me suporta, só que eu também não aguento Hipocrisia forjada e militação de apartamento Ivantifa pra perifantia, raciocínio transphobia Anjei do próprio ignorante na frente da burguesia Eu saio da academia e nunca colou na quebrada Acostumada nos altera e se impressiona com as pesadas Que não se encaixa nos seus padrões, magazine Vieva o pão pra baixo em suas lojas e vitrine Não se aproxima, sete e tente pra quem pode Meu repé plus size, tamanho hip hop Sou blue size sim, qual o problema? Praiva plus size sim, agora aguenta Meu repé plus size só além de vestimenta A dose que faz diferença entre remédio e veneno Nem me venha com o tamanho PP Pensamento pequeno, esse agrande são sentimentos Vou na mesma sintonia A vista com a risa que costurei com ritmo e poesia O size é nosso tamanho, nosso rap não sustenta Sua gordofobia não ajeita, não sai nada que isenta Mas depois você recua, tolante e volta a trua Rapper, branco e boy, apoia a ditadura Tentura naquela, ansiedade digesta Pelas presta enxergo que eu não posso dar brecha Me expressa e me estresse, põe na balança e se esverte Sentar na mente e reflete, põe o que emana pro universo Seis mina com excesso de ideia pesada O mal topo sem preguiça pra subir as escadas Sem moleza quando o assunto é mina no rai Cartilheira igual a madra pra bico e fazer strike Não vai abaixar meu tima, não vou abaixar a cabeça Com sua dieta pra ajuda querendo que eu enlouqueça Quanto menor que eu maniquim mais light Socialite, vou ter gula pra indudir seu hip-hop light Sou blue size sim, qual o problema? Agora na raiva pro dia que hoje você não tenta Sou blue size sim, agora aguenta Meu repé plus size muito além de vestimenta Sou blue size sim, qual o problema? Agora na raiva pro dia que hoje você não tenta Sou blue size sim, agora aguenta Meu repé plus size muito além de vestimenta Muito além da vestimenta, as mina representam Sem câmera lenta, a batalha é sangrentada A audiência, meu corpo preso na roleta Olhares de sentença, mas não abaixem a cabeça Entenda, paga cancelada, piada sem graça Não vou admitir, mato na paulada Sou guerreira, do feminismo a militante da infância Guardo ponta sem plança, o ponteiro anda Vão vivendo e aprendendo, respeito e equidade de gênero Não tá vendo, vai vendo Fomos rosas humorosas Vem vivendo, filme triste Fiquem preciosas Cada um com seus problemas Esse é o tema Cuidado pra tu rabo, erro e queimar Não tema E não fique chorando a língua Com o tamanho do meu sonho e não da sua língua Sou blue size sim, qual o problema? Pra raiva pro outro dia que hoje você não tenta Sou blue size sim, agora aguenta Eu é blue size muito, olhei de investimento Sou blue size sim, qual o problema? Pra raiva pro outro dia que hoje você não tenta Sou blue size sim, agora aguenta Eu é blue size muito, olhei de investimento